Daê tripulantes, bom dia! Olha só, já estamos trabalhando, já estava esquecendo de mostrar o nosso trabalho já logo da manhã dobrando as roupas que secaram, aqui tirando as últimas roupas penduradas e a Adriana continua na faina de lavar roupa, olha, dois baldes novos para lavar estamos aqui empenhados na limpeza e lavagem das roupas e depois eu vou para o guincho, esse guincho, vamos ver o que a gente resolve com esse guincho, porque está difícil E ontem, para não deixar o nosso bote na água para ficar criando cracas, nós fizemos esta obra de engenharia Prósperos está aqui, amarramos um cabo conectando aqui os dois lugares onde nós suspendemos o bote ali na targa, ali atrás, temos aqui um slipknot e depois um laís de guia e usamos a adrissa reserva aqui do balão, da Jeniker para fazer esta obra de engenharia agora eu vou soltar aqui atrás e vou ir lá na proa, que a gente amarrou para ele não ficar balançando vou mostrar lá para vocês olha lá, amarramos a proa aqui então, vem aqui e solto aqui para depois eu poder descer com tranquilidade estamos aqui com o Flávio, nosso amigo do Mianera tentando dar um jeito nesse guincho aí, né Flávio? está difícil aí, estamos tentando a ajuda aí com todo mundo que aparece para ver se alguém dá uma luz, né, dá uma solução Flávio já entrou aqui de cabeça para baixo aqui dentro para tirar uns parafusos lá caiu o óleo, né Flávio? caiu e aí estamos com o manual aqui, ó vamos lá aqui ele funciona vamos ver aqui como que ele é ligado aqui, ó esse é o CPX agora temos um novo santo no Bróxeros é o santo Flávio Roque Santeira meu nome é Flávio Roque Santeira saiu o motorzão olha o eixo o que será que era, hein? aqui estava muito oxidado é, e era muita coisa primeiro eu passei aí a nós acordamos, né, ele você foi, foi, foi e isso tudo aqui travou ele na descida aí nós voltamos ele um pouquinho você bateu de baixo para cima bateu para cima, aí ele voltou eu dei uma limpeza e mínima e aí chegamos, né chegamos na desmontagem agora, agora está na mão, né agora é fazer fazer a manutenção dele fazer a manutenção trocar óleo ver qual que é o óleo isso ae, agora é mais trabalho uma fase do trabalho foi agora vamos encarar a próxima que agora é desmontar tudo e ver o estrago do negócio valeu Flavio valeu, irmão tudo está bem quando termina bem após ficarmos a manhã toda trabalhando aqui no barco a gente comprou água mineral num garrafão de 20 litros a Adri transferiu eles acho que a gente não filmou esquecemos de filmar fiquei lá no guincho com o Flavio da manhã toda praticamente quer dizer, é toda manhã aí lavamos roupas aí já terminamos de almoçar estou lavando uma loucinha agora são 1h20 da tarde e aí vamos descansar um pouco porque esse sol está muito forte agora e aí umas 2, 2h30 a gente volta lá pra fora pra terminar essa história do guincho aí pra começar a limpar o guincho arrumar tudo direitinho lá e ver como é que vai ficar, né fiz mousse de maracujá para comemorar que a gente conseguiu tirar o guincho do buraco agora é só fazer a revisão hum, ó agora que o sol baixou um pouquinho então estamos trabalhando aqui no guincho tentando limpar olha só a quantidade de sal areia olha só isso, minha gente olha, é sal puro aqui dentro olha só caramba, não é à toa que o bagulho parou de funcionar e vai bem fundo isso aqui, ó acho que a vedação não estava funcionando direito olha olha só olha só uns cristais de sal aqui gigantesco parece sal grosso, ó Olha como está enferrujado aqui, quebrou, rachou quando a gente tirou o motor, está quebrando tudo aqui, a situação não está nada boa, olha o buraco aqui, o parafuso aqui não deu para abrir aqui o motor, está muito difícil, então o que nós fizemos é deixar ele mais bonitinho, sequinho, todas as peças aqui juntas e amanhã nós vamos ter que levar para um cara lá que parece que manja mais do motor aí, de guincho, que já arrumou vários guinchos e lá em Maceió, então por hoje é só essa saga, agora vamos continuar amanhã, mas hoje tem um jantarzinho gostoso que a gente ainda vai dar uma filmada aí para vocês lá no Zezé Eco. A vida é assim, fica feliz, tira o guincho, fica triste, que porra, eu nem abro o guincho quando sai, fica feliz, conseguiu, fica triste, a vida é muito de altos e baixos no barco, viu gente, mas está tudo bem. Depois desse dia longo e frustrante, vamos jantar aqui no barco do Zezé Eco, que é o dono da marina e também o prefeito da cidade de Barra de São Miguel, olha que honra, cara, é muita gente boa, vale muito a pena vir para Barra de São Miguel, ficar na marina deles, eles ainda não terminaram né, quando a gente está aqui gravando esses vídeos ainda não está tudo terminado, mas está bem adiantado aí. vamos passar outro dia aqui para mostrar para vocês as obras e dá para subir barco aqui também, ele comprou uma carreta super moderna que sobe um monte de barco diferente, bem legal. Agora vamos lá jantar, né Dredri? Jantinha. Dredri Samurai. Dredri Samurai. Dredri Samurai, olha. Jantinha. 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 sair daqui. Isso aqui, se ficar baixinho também, se sentir que tá baixinho, você bota isso aqui. Ah, que legal. E esse banco ele dobra pra você usar pra apoiar a panela, cozinhar, cortar coisa. Ah, porque a coisa tá aqui. Solta aqui. Aí ele vem pra cá. Potinho de embarque lateral. Que legal. Pô, nem chamou. Nossa, deckzão legal. Entra aí, entra aí. É aquele que é um... É o mármore falso? É. Muito legal isso aqui, Cano. É moda, isso aí é um improvement quando a gente... É, um dia a gente... Quando a gente não tiver um guiche pra conseguir. Explorem aí, vou olhar o macarrão. Licença. Ó, muito legal, hein? Muito espaçoso. Isso é um troller. Qual que é o modelo mesmo? É da Benethor, Janot? É, Benethor. Tem banheiro aqui também, ó. Ó, esse aqui é um troller da Benethor. Lindíssimo. Ó, muito bem acabado. Ah, as luzinhas chiqueiras. Muito legal, né? De LED. E ó, o tecido... O chão, o carpe, né? Carpet, carpe, carpaccio. Ó, gente. Mega espaçoso, confortável. Paga a luz. Aí é outro banheiro. Tem a instalação, que legal, ó. Puxa o espelho aqui, ó. Olha que legal, ó. Ah, e você acessa a tudo. Nossa. Muito espaçoso, muito bem pensado, hein? O que que é aqui? Ó, tem até ar-condicionado aqui, gostoso. Nossa, que geladinho. Aí é outro quarto? Que da hora, mano. Mó da hora. Nossa, acende a luz aí pra gente, Dream. Aí, atrás de você, ó. Olha, gente, o quarto, a Dream tá em pé aqui na entrada. Aí tem um espelho bem legal, ó. Bem fundo, mas aí tem que dominar o contrário, né? Senão bate a cabeça aqui. Muito legal. O janelão, cara. O troller é muito espaçosão mesmo, né? É, né? Então temos duas cabines aqui, dois banheiros. Muito show, hein? Gostoso, né, esse barco? Só pode mostrar esse. Meu Deus, o cheiro, gente, tá maravilhoso. Quer comer um pitú? Pitú, acho que uma vez só. É. Foi lá em Maraú, né? Não, eu nunca comi. Maraú, é. E foi muito bom o jantar lá. Conversamos muito, papo bom. Os amigos franceses aqui do outro barco também conversamos bastante com eles. A Dri já pôde treinar o seu francês. Já tá relembrando um monte de coisas. O melhor é tomar vinho e a gente lembra francês. É. Isso é bom? Aí a Dri já falou um monte de francês. Eu fiquei boiando, né, no francês com eles. Não, não falha um monte. Mas aí em inglês eles falam também. Aí conseguimos se comunicar super bem em inglês. Obrigado por ter acompanhado até agora. Entra no nosso... Merci. Entra no nosso apoia-se. Apoia.se. Barraipadae. Para continuarmos mostrando esses vídeos diários para você fazer essa série muito louca. Apoie a gente aí, galera. Seis reazinhos para a gente manter o canal em português, manter tudo funcionando. Tchau. Tchau. Tchau.